Olá meus amigos e amigas, aqui é Antônio Souza Vou falar pra vocês de mais um desafio que eu vou ter que tirar de letra Ontem fui diagnosticado positivo pra covid E estou aqui cumprindo quarentena, isolado Medicado, acompanhado pelos médicos, os amigos Sempre online comigo E me isolaram num lugar que eu achava que eu não ia gostar Perigoso é não querer sair daqui tão cedo Olha só Num quarto Cama, rede, armada aqui Olha só Uma televisão, assistente de televisão Equipado Bem tratado Cumprimi a quarentena Pra que não ofereça risco pra mais ninguém E se Deus quiser em breve estou Livre Pra cuidar da vida Cuidar dos nossos negócios Por enquanto estou respondendo aqui online E mantendo atualizadas as informações Um grande abraço, obrigado Tchau Amém.